A União virou uma marca desse ferroviário. Agora o papo é semifinal. Hoje à noite, o Tubarão da Barra enfrenta o São José na Arena Castelão. Já saiu aquela pressão que a gente tinha de conseguir o acesso. Esse a gente já conseguiu. Então, a gente tem um pouco mais de tranquilidade para que a gente possa chegar, desenvolver o nosso melhor. Mas, claro, a gente sabe que será também importante a gente colocar o ferroviário nessa final. Bom para o técnico Marcelo Vilar é a volta de Juninho Quixadá. O atacante cumpriu suspensão no jogo diante do Campinense. E agora vai poder ajudar o ferroviário nessa caminhada rumo ao título. Acho que o peso, acredito que já saiu um pouco das costas depois desse acesso. Diante do São José, o ferroviário busca repetir o que fez na fase anterior. Um bom resultado no jogo de ida facilita a vida no segundo jogo em Porto Alegre. É uma competição que é difícil. Não é fácil você jogar uma competição como a Série D porque você enfrenta muitas dificuldades. Até agora foram três fases de mata-mata. Com a experiência em jogos decisivos, adquirida na Copa do Brasil, o ferroviário mostrou que é sim possível. Eu gosto sempre de ver os jogos de mata-mata, numa competição como essa, com dois jogos difíceis. Muito se tem na cabeça de dizer, ah, vamos fazer o resultado aqui, porque não é fácil fazer o resultado aqui. Assim como não será fácil para eles fazer o resultado lá. Então, a gente tem que ter consciência disso. De que serão dois jogos decididos novamente nos detalhes. O primeiro tempo dessa decisão acontece logo mais no Castelão. O torcedor espera mais uma grande atuação. Claro, o título é a cereja do bolo, que foi a temporada do ferrão. A gente conquistou o objetivo que a gente tinha, que era conseguir esse acesso. Agora a gente está ciente e focado porque a gente tem mais um objetivo que é conseguir esse título para o ferroviário. A gente está ciente e focado.